Sou Uma Estrela Brincando Coração sem destino, preso aos véus da poesia, sou uma estrela cadente, faça um pedido ao silêncio, se alguma vez me encontrar. Faça um pedido ao silêncio, se alguma vez me encontrar. Sou um cometa vadio, mas chamo teu nome. Um mistério infinito de fogo, de luz e paixão, aventura sentindo. Mergulhado em fantasia, sou um cometa vadio. Música Faça um pedido ao silêncio, se alguma vez me encontrar. Faça um pedido ao silêncio, se alguma vez me encontrar. Faça um pedido ao silêncio, se alguma vez me encontrar. Faça um pedido ao silêncio, se alguma vez me encontrar. Faça um pedido ao silêncio, se alguma vez me encontrar. Música 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 Música